Olá, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, 4 de janeiro, e eu trago as principais notícias da nossa região aqui no Noticidade Manhã. Cidades da nossa região começam o ano com representantes novos. Uma delas é Araçoiaba da Serra. Quem comanda a cidade é o prefeito Dirley Salas, que já esteve à frente do governo municipal e é mais um gestor que vai ter muito trabalho. Uma das questões principais é em relação à coleta de lixo na cidade. Depois de quase 20 anos, Dirley Salas voltou a assumir a prefeitura de Araçoiaba da Serra. O início de um terceiro mandato, que tem como principal objetivo equilibrar as finanças. Ele está fazendo reuniões com funcionários de vários setores para conhecer toda a situação do município. O caixa da prefeitura se encontra deficitário, proporcional àquilo que foi arrecadado, está mais ou menos em torno de 11%, mais ou menos esse do real. Porque tem um certo dinheiro em caixa, mas são verbas vinculadas, que você não pode usar depois para as despesas diárias, tudo aquilo que realmente é necessário. Outro problema que Dirley pretende resolver o mais rápido possível é a falta de coleta de lixo na cidade. Equipes da empresa contratada pela administração anterior não estão realizando serviço nos bairros. A gente está colocando todo o pessoal da área de serviço da prefeitura para trabalhar, pegando tratores ali, depois os caminhões, para socorrer e não deixar depois o mau cheiro que está aí, depois em muitos lugares que está. E a gente quer ver se até o final da semana a gente atinge todos os bairros. Quanto aos secretários, nove ainda serão empossados. O número de pastas permanecerá o mesmo da última gestão. É necessário, depois que se mantenha isso, tem um primeiro momento, nós precisamos para que realmente a gente possa atender depois toda a população e alguns diretores que nós podemos também fazer para que nos ajudem aí na administração. E de Araçoiaba para Votorantim. Eu estive lá e conversei com o novo prefeito, Fernando Oliveira. Nesses primeiros dias de trabalho, o prefeito de Votorantim, Fernando Oliveira Dudem, priorizou reuniões com secretários e funcionários públicos e, a partir disso, elegeu a prioridade da primeira semana de gestão. Evitar problemas com possíveis enchentes. Ontem mesmo formamos a Comissão de Defesa Civil, que é importante, porque pode chover a qualquer momento, o tempo aí não está regulado e já tomamos essa atitude de pedir, já vai ser publicado no Jornal Oficial do Município na sexta-feira para nos dar uma garantia melhor nessa retaguarda. Além da chuva, outra preocupação do gestor municipal é com as contas. Por isso, o número de secretarias foi reduzido. Passou de 17 para 12. Segundo o prefeito, a administração passada assegurou que as contas da prefeitura estão em dia, mas ele só vai ter certeza sobre esses números até o fim desta semana, quando os secretários vão entregar um relatório minucioso sobre a real situação financeira do município. Pedi para fazer um levantamento dos aluguéis, de todos os bens alugados pelo poder público, para fazer uma redução drástica disso, porque o poder público hoje se encontra com alguns próprios aí, sem utilização, que podem ser utilizados dessa maneira. Mas nem tudo é preocupação na vida do prefeito. Ainda neste mês, o Votorantim recebe a Copinha, um torneio de futebol que movimenta não só os gramados, mas também a economia da região. É importante porque movimenta o comércio, movimenta empresários, movimenta o setor também de jogadores, então isso é importante para destacar o nome do Votorantim. E a seguir, confira as oportunidades de emprego na nossa região. Prepare o papel e a caneta. O Noticidade de Manhã volta já já. Atenção você que está começando o ano desempregado. São as oportunidades de trabalho. Fique ligado em vagas disponíveis na nossa região. Em São Roque, o posto de atendimento ao trabalhador está com vagas para ajudante de pintor, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção e garçom. O pate da cidade fica na rua Rui Barbosa, 693 no centro. O pate de Tapetininga disponibiliza vagas para carpinteiro, auxiliar de logística e frota, técnico de enfermagem e nutricionista. Os interessados devem comparecer a Monsenhor Soares, número 251, na região central da cidade. No pate de Piedade, existem oportunidades para caseiro, controlador de acesso, costureira e tapeceiro. Os interessados devem comparecer a rua Tenente Procópio Tenório, 26, no centro da cidade. Agora, vamos ver como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira? O sol continua aparecendo, mas entre nuvens. E por causa do clima abafado, podem ocorrer pancadas de chuva durante a tarde. Em Sorocaba, mais um dia quente. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 34. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Capela do Alto registra a mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 22 e 33 graus. Itapetininga registra a mínima de 20 e máxima de 33. Salto de Pirapora tem a mesma mínima e máxima de 34 graus. E agora a gente fala de saúde. O glaucoma é uma doença ocular lenta e silenciosa. E estima-se que mais de 60 milhões de pessoas foram diagnosticadas com o problema. E olha, um dos mais completos centros de referência no tratamento da doença está aqui em Sorocaba. Onde milhares de pacientes lutam para não perder o mais importante dos nossos sentidos. Foi durante um exame para a cirurgia da miopia que seu Antônio descobriu que tinha glaucoma, doença nos olhos, que é uma das principais causas de cegueira irreversível no país. Não sabia de nada, não sentia nada. A notícia aqui me deixou meio pasmo. Eu nem sabia o que era glaucoma, nunca nem ouvi falar. Sem tratamento, 80% dos casos da doença evoluem para a perda da visão. Consciente dos riscos, o seu Antônio se cuidou direitinho. Além de atualmente manter o acompanhamento contínuo com o especialista. Prevenção é tudo. Se eu não tivesse vindo aqui, hoje eu poderia estar cego. Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, mais de um milhão de brasileiros acima dos 40 anos sofrem com a doença. Que geralmente está ligada à pressão de um líquido transparente, chamado humor aquoso. responsável por nutrir as córneas e controlar a pressão interna do olho. Quando existe dificuldade no escoamento deste líquido, a pressão aumenta e pode provocar danos nas fibras nervosas. Através do exame oftalmológico, a gente consegue detectar as lesões iniciais de glaucoma e fazer um diagnóstico precoce para evitar a cegueira. A oftalmologista ainda explica que quem tem histórico de glaucoma na família é importante procurar um médico. É um fator de risco bem importante no glaucoma. Então, quem tem história na família deve procurar um oftalmologista. Um dos centros de referência para tratamento na região é o BOS, o Banco de Olhos de Sorocaba. O hospital recebe por mês cerca de 30 mil pacientes. 70% dos atendimentos é pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Entre eles, o programa Glaucoma, que além de exames e consultas, oferece gratuitamente os colírios para tratamento da doença. Na farmácia, o movimento é intenso. A dona Juracy vem a cada dois meses pegar os colírios receitados pelo médico. Eles ajudam no controle da doença. Se não tratasse o glaucoma, poderia ter ficado cega? Poderia, poderia. Desde o começo, o médico me avisava. Eu poderia perder a vista de uma hora para a outra. O programa Glaucoma foi interrompido durante um ano e meio. Agora, o hospital está à procura dos pacientes. Para isso, criou um cadastro, que pode ser feito pela internet. O paciente preenche uma ficha e, através dessa ficha, nós antecipamos esse atendimento com essa finalidade de avaliar se ele se encaixa nesse programa que fornece o colírio de forma gratuita. Os remédios são muito caros. Então, com esse auxílio que eles dão para a gente, para a gente continuar o tratamento, vale a pena. Vale a pena você sair de longe, igual muitas pessoas vêm de longe, para fazer o tratamento aqui. E no próximo bloco, você confere uma iniciativa muito bacana de uma universitária para ensinar idosos a usarem o celular. A gente volta já já. Começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma das cidades-sede dos jogos é Porto Feliz. E quem já entrou em campo foram as equipes Sub-20 de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e os Garotos da Chapecoense, de Santa Catarina. Esse foi o primeiro torneio que a equipe do Sul do país disputa, desde o acidente aéreo que provocou as mortes de vários jogadores da equipe principal em novembro, na Colômbia. Antes do início do jogo, houve homenagem para a Chapecoense. Os jogadores entraram em campo com uma faixa com a frase, somos mais que 11, somos todos chapecoense. Depois fizeram um minuto de silêncio. Após a homenagem, muitos aplausos. O jogo terminou com vitória para o time do Rio de Janeiro, 2 a 0 para Nova Iguaçu. E você, o que tem feito para ajudar o próximo? Uma universitária de Sorocaba criou um projeto para ensinar idosos a mexerem no celular. As aulas têm, inclusive, encurtado distâncias. E eu fui lá para conferir. Olha só. Ai, a tecnologia! Aproximando pessoas em um clique. Quando a gente fala, parece bem simples, né? Mas a dona Eunice teve bastante dificuldade até saber operar esse brinquedinho aí. E foi só encontrar alguém com paciência que ela dominou o aparelho. Se eu pedir agora para você me mostrar como que acha aí o Facebook do seu filho, como é que você faz? Ah, sim. Só entrar aqui, ó. Aqui, ó. Facebook. Pesquisar. Guilherme. E estamos aqui. Aluna de um projeto social de Sorocaba que ensina idosos a mexer no celular, dona Eunice não esconde a emoção ao constatar que as aulas a deixaram mais perto do filho Guilherme, que mora nos Estados Unidos. Esse curso te ajudou a se aproximar um pouquinho mais deles? Ah, ficou mais fácil. Pensei fuso, Facebook, que você não sabia, né? Então, ficou bom. E quem diria que a dona Maria Clara acompanharia tão de perto o trabalho do filho com cavalos no Texas? Oi, André. Onde você está? Eu estou em Sunset, no estado do Texas. O nosso projeto surgiu através da dificuldade que meu pai tinha em casa e eu e meu namorado, o Alan, ele também identificou essa dificuldade. As aulas acontecem há mais de um mês e são ministradas para uma turma de 10 idosos uma vez por semana. A Eleide é uma das responsáveis por ministrar essas aulas. Mas o projeto tem dado tão certo que há até lista de espera para aprender a mexer no celular. Tem muita gente ainda na lista de espera que ficou sem fazer. Eu recomendo porque é muito bom. A primeira impressão é de que tem muita mulher interessada em dominar a internet pelo celular, né? Seu Jair, o único homem a participar dos encontros, concorda. Mas para ele o motivo é simples. O homem normalmente, ele hesita em pedir ajuda, né? Eu não tenho vergonha de falar que não sei e de perguntar as coisas. E quando o assunto é procurar ajuda? Ah, a dona Darcy não hesita em pesquisar, principalmente quando se trata de moda. Inclusive de crochê, que eu faço bastante crochê, tiro várias receitas. Para a professora que comanda a turma tão aplicada, o maior pagamento veio por meio de uma lição valiosa que os alunos lhe ensinaram. Conhecimento que eles deram para mim de sabedoria, de fazer as coisas com calma. Não devo fazer a coisa correndo. Você não deve fazer as coisas correndo. Eles fazem com calma. E o Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras informações você confere ao meio-dia e 45 com o Pedro Torres do Manchetes Noticidade. Uma excelente quarta-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá!